A viagem no tempo é curta, é até 2014, são 9 anos, até março de 2014 exatamente quando um garoto de 18 anos surgiu já salvando a pátria do Remo. Estamos falando do agora atleta da seleção brasileira, Rony, o garoto de Magalhães de Barata. O celular na mão não parava de tocar. Só vou dar uma entrevista, daqui a pouco se dá uma ligada. O garoto atendia numa boa, um sorriso no rosto, tudo isso graças à estreia dele no time profissional do clube do Remo. E não foi qualquer estreia, o atacante fez o gol que livrou o Remo de uma derrota para o São Francisco no empate em 1x1 no Mangueirão. Foi uma emoção muito grande, cara. Primeiro jogo no profissional, foi muito bom. Rony nasceu no município de Magalhães de Barata. Chegou ao Remo para o time sub-17. No sub-20, jogou a final do campeonato paraense do ano passado, quando o Leão perdeu o título para a desportiva. Nessa derrota, Rony pensou em largar o futebol. Eu resgatei o Rony por conta de que a própria característica do time, naquele momento, exigiu um jogador com perfil dele. Não é um jogador que tem um físico avantajado, mas é um jogador que tem um perfil que se adequa bem à nossa realidade. Esse cara aí também apostou alto no atacante. Dinho recebeu a visita do garoto em sua oficina. Enquanto o sonho de ser jogador de futebol não se concretizou, Rony passou quase um ano ajudando nas atividades aqui na oficina do Dinho, o cara que trouxe ele para Belém. E lógico que depois da estreia e do primeiro gol como profissional, ele veio aqui para receber os parabéns. Está de parabéns, com certeza. Principalmente pelo time que é meu de coração, né, cara? Vale a pena a gente retomar aqui nesse baú, nessa viagem no tempo. Vamos para a tela com fotos que contam a história do Rony, primeiro no time lá de Magalhães Barata, onde ele, junto com a sua geração, os amigos que ele mantém ali em contato. Então está aí o Rony lá de Magalhães Barata e agora o Rony profissional, primeiro no Remo em 2014. Vamos avançando rapidinho nas fotos aí. Cruzeiro, do Remo para o Cruzeiro, do Cruzeiro ele foi para o Náutico, do Náutico ele foi jogar no Japão, do Japão para o Atlético Paranaense, aí Palmeiras e do Palmeiras para a seleção brasileira. E o Rony convocado para a seleção brasileira sobre isso, sobre essa convocação. Que o Rony está conosco aqui no Bom Dia Pará. Fala, Rony. Cara, eu consegui... Eu consegui sonhar e conseguir realizar esse sonho que é... Que é vestir a camisa da seleção brasileira e estar representando o meu estado, né? E estar representando principalmente o meu país. E para mim é uma realização de sonho. Você... Eu te contei um pouco da minha história, né? E para mim não foi fácil chegar aonde eu cheguei hoje. E a lógica é que tudo... Que tudo que está acontecendo... Pô, você olha para trás e vê tudo o que você passou e... E você fala... É... Deus ele... Extremamente... Ele fez o impossível na tua vida. E... E realmente você... Você deve tudo a Deus. Porque se não fosse ele você não... Não estaria aqui hoje num clube... Que te proporciona a realizar sonhos. E não estaria vivendo tudo isso. Pois a convocação do Rony foi para o amistoso do Brasil contra a Marrocos no próximo dia 25. Se ele vai ter outras convocações ou não, o tempo vai dizer, mas já está na história dele... Com certeza. A seleção brasileira. E o Rony dá um exemplo para nós de humildade. Vamos ver aqui momentos do Rony durante as férias aqui em Belém no final do ano. Eu lembro dessa imagem. Torrando farinha e com técnica, mostrando que conhece. Não sai de gaiato não. Então o Rony vem jogando futebol e com os velhos amigos lá de Magalhães Barata. Mantendo esse vínculo que é bem legal. Embaixo da árvore reunindo os amigos nessa simplicidade que é marca do Rony. E isso é um belo exemplo para quem vive esse apogeu hoje de nível internacional. Sem dúvida, a convocação é garantida e exemplo de que o impossível não existe.